O Brasil está voltando? Tá, obrigada. Não renuncie. Não tem essa proposta. Eu tive 54 milhões e meio de votos. Eu espero do Senado, justiça. Não posso esperar outra coisa. Como é que você está sentindo a nossa Câmara? Invasiva. E tem hora que é excessiva também. Eu não sou um personagem. Pra você? Não. Eu não sou um personagem o tempo inteiro. Tem coisas que vocês não farão. Eu não vou permitir. Agora eu vou pedir pra... Eu vou te falar, viu? Casualmente, eu sou o presidente da República. Enfrento todo dia problema. E quando eu tiver de enfrentar problema, eu vou enfrentar eu sozinho e Deus. Não tem essa. Deus é, assim, uma certa ausência. Acho que você não entende a elite política brasileira se você não entender que ela tem uma lógica de que ela é diferente do resto do povo. Aonde que alguns anos atrás a gente estaria aqui numa mesa dessa, né, conversando com uma presidenta, né, aonde... Nunca fui diferente disso. Eu não desequilíbrio. Eu acho que você só fica mais tranquilo quando você não tem mais nada a perder. Enquanto alguém vê lá, vamos pegar outro aqui. Não pode, mas tem que subir isso. Eu não tenho mais nada a perder. Eu acredito numa coisa, que a democracia há de vencer. E aí, dá uma imensa tranquilidade na vida. Agora isso não significa que não se lute, né? Sistematicamente. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. E aí, dá uma imensa tranquilidade na vida.